Como completar todas as tarefas semanais, semana 8, beleza? A única coisa que eu peço é ir em loja de Fortnite e clica em Apoia no Cador, os códigos é GabrielGF, que Deus abençoei todo mundo que tá me apoiando, tamo junto e é nóis, como uma forma de retribuir ajuda no desafio. Primeiro desafio, compre armas ou aprimoramentos de arma, tá? 3 ali que você tem que completar, 20 minutos de space. Gente, desculpa pela demora, tá, em trazer esses desafios, eu tô trabalhando bastante e eu acabei atrasando, tá? Mais antes tarde do que nunca. Tô caindo aqui no roche do rachado, vou mostrar pra vocês o local. Calma aí, rapidinho, nossa, deu um lag aqui. Basicamente eu vou vir na máquina de vendas, que tá bem aqui, nesse local do mapa, só vocês marcarem aqui, beleza? E depois disso você vai comprar aqui as 3... Quase morri, basicamente, mas o que importa é que a gente vai completar o nosso desafio. Não tem provavelmente pra morrer não, mas pelo menos a gente vai completar ali. Bom, desafio completo, bem simples, bem fácil. Vamos lá pro segundo. Percorre a distância o animal selvagem, são 200 de distância, 200 metros, 20 mil XP que você vai ganhar. Basicamente eu tô indo lá no final da parte de gelo, de neve no caso do mapa, que fica bem aqui, ó. Bem nessa parte aqui do mapa, tá? Porque normalmente aqui sempre tem, nesses locais assim, sempre tem animal selvagem. Vou tentar encontrar e eu já vim. Bom, parece que não tem nenhum aqui. Lembrando que é 50-50, pode ter chance de spawnar, pode ter chance de não spawnar nesse local. Mas eu vou um pouco ali pra frente pra ver se eu consigo completar, vamos lá. Acabei de encontrar aqui, ó. Basicamente eu tava ali na direita, agora eu tô bem aqui. Beleza, encontrei aí o famoso Javali. E agora é só você ficar andando aí, ó. Percorrendo a distância que você vai completar o desafio. Eu tava ali, eu só fui um pouquinho mais pra esquerda, tá? Aí eu 35-40, já vai completando o desafio. Eu só tava sem a bind ali de correr, tá? Tô sem o botão e tô andando mesmo pra completar o desafio. Tá lá completando a esquerda ali, ó. 78. Ó, 185. Desculpa pela tosse. Bom, desafio completo. Olha lá, desafio completo lá na esquerda em cima. Desafio pra correr a distância em disparada sobre o Adrenefeito. 500 de metros, né? E eu tô caindo nesse local aqui da Costa Indisposta. São 30.000 TSP, se eu não me engano, pra você completar o desafio. Tá? Então eu tô caindo bem aqui, ó. Bem nessa parte onde tem as construções aqui, ó. Aqui, ó. Bem nessa partezinha aqui. É 30.000 TSP que você vai ganhar, tá certo. Só você chegar aqui e quebrar o paradinho aí, ó. Esse coisinho aí nesse barril. E sair correndo. E vai contando os vivos tranquilamente. 11 e tal. Ah lá, ó. Tá quase completando. Quebrei ali o último. Perfeito, ó. 495. Desafio completo. Bem simples, bem fácil. Tá lá na esquerda. Completinho. Elimine jogadores com armas raras ou melhores. Basicamente é bem fácil, tá? 30 é multispeço pra você eliminar 5 jogadores. Você vai ter que pegar uma arma. Essa ideia é incomum. Essa ideia é verde. Então você tem que pegar da arma azul pra cima, tá? Você tem que lootear e tal. Encontrar armas azuis pra cima. Azul. E depois dourada, tá ligado? Assim. Pra cima, né? Roxo e tal. Aí vai contando o desafio tranquilamente. Basicamente eu tô com uma arma dourada. Que eu basicamente comprei aqui na Costa Indisposta. Na máquina de venda. Você pode pegar em qualquer máquina de venda também. Pelo menos aqui na Costa Indisposta eu tinha, tá? Peguei logo a lendária, né? Agora é só você, basicamente, né? É... Eliminar 5 jogadores. E assim por diante, tá? Até completar o desafio tranquilamente. Tanto que, se liga só, eu vou... Misericode. Eu vou tentar finalizar aqui o carinha. Pra gente ver se vai contar ali. Nossa, eu quase morri. Meu irmão tá maluco. Ai! Nossa senhora. Foi. Olha lá, eu tô contando lá na esquerda em cima. 2 de 5. Basicamente eu acabei de matar um cara. Matei ele. Beleza. Bom, basicamente eu tô aqui. Já matei ele último. Perfeito. E desafio completo. São 5, né? Pausei o vídeo pro vídeo não ficar tão longo. Aí, ó. Desafio completo. Desafio Vasculi Containers. Pra você fazer esse desafio ali é bem tranquilo. São 20. Você precisa abrir baús, caixas de munição. Aquelas caixas que vem aqueles alimentos, sabe? Daí, acabou. Tô aqui na Costa Indisposta, mas pode fazer em qualquer local. Tem também as caixas de munição. Então é só vocês virem aqui e abri, ó. Tranquilamente. Aqui, ó. Abri. Contou 16. Aqui uma caixa de munição. 17. Baúzinho aqui, ó. Pra ir 18. Aqui, ó. Caixinha de munição. Agora vai pra 19 ali no meu desafio, ó. 19. Agora falta só mais um. Ó. Eita. Aí, ó. Caixa de munição. Peguei. Desafio completo. Aí, ó. Lá na esquerda de cima, desafio completo. Causa dano a oponentes com pistolas. 2 mil de dano, você vai ter que pegar pistola. Pistola você pega no baú ou você pega também em sacos de chão. Minha sorte que eu encontrei aqui, no saco de chão aqui na Costa Indisposta. É só você pegar agora ela e começar a dar dano aos jogadores. Ó. Basicamente, eu encontrei um cara ali na feita, pô. Ah lá. Eu conto 55. Bom. Basicamente aqui, ó. Última pessoa que eu preciso eliminar. Aí, acabou. Desafio completo. E o último desafio, calce... Calce, não. Cace dinossauros com a presa afiada, basicamente, né? Cace dinossauros com a espingarda presa afiada. Bom, pra completar esse desafio, se liga só. Você vai precisar dessa espingarda presa afiada. Dá aquele jeitão. Ah. Pegou. Aí, agora você vai ter que encontrar um dinossauro. Você vai ter que encontrar aqui um dinossauro. Você vai ter que eliminar ele, tá? Você vai ter que eliminar mais dois com essa espingarda. Eu tô nas palafitas penumbrais. Pode pegar barros azuis também, pra ver se vem, né? Esse item. Agora eu tô aqui. Aqui embaixo do anexo arqueológico. Que normalmente também tem aqui, né? E daí você vai ser basicamente completo. Mas, bom. Fez isso aí mais duas vezes. Eu fui completo. Não esqueça. Vem em Logite4Net. Clica no apoiador. Eu escolho o GabrielG. Afinal, acho que Deus abençoe todo mundo que tá acompanhando. É nóis. Agora, se não for pedir muito, clica no vídeo que tá aparecendo na esquerda da tela. Se já tá afinal, eu vou ficar muito feliz. Isso me ajuda demais. Que Deus abençoe todo mundo. Fique com Deus. Tô presto de valeu.